Larissa tá aconselhando a Paula não usar o poder Coringa, cara. Deixar que os dois, né, o Gabriel e a Domitila continuem no paredão. Já conseguiram colocar os dois no paredão, era a estratégia deles. Assim vai três do time fundo do mar contra um, que vai ser a indicação do líder. Vamos pra mais um vídeo, cara? Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você tá vendo a gente pelo Facebook, cara, segue a gente aí e deixa aquele joinha na página. Simbora pra mais um vídeo, cara. Se liga nessa. Não, é. Isso é, mas pode ser que seja só um... Mas é aquilo que a outra atirada... Porque esse poder é um poder que tu pode ou não usar. Eu acho. Até agora foi isso. Se ela quiser usar... Porque, por exemplo, se algum deles tivesse atendido, ia ser um... É. Eu acho que quem tá mais, de repente, é o Guiné. Do líder? Não. É, pior que não, porque é o do líder, né? Entendeu? Agora é o do líder. Bom, tropa, a resenha é o seguinte, cara. Eu acho que o quarto fundo do mar vai passar um apertado, mas eu não sei se a galera entende que o paredão complica quando é um versus dois. Porque essas duas torcidas se ajuntam pra atirar uma pessoa só. Por exemplo, se fosse dois do quarto deserto versus um contra um quarto fundo do mar, a diferença de torcida seria monstruosa, porque esses dois se ajuntariam pra fazer mutirão pra arrancar esse. Então, eu acho que ficar colocando um enquanto colocam outros dois rivais, acabam ficando em desvantagem na hora do paredão, né? Do mutirão. A galera aqui fora faz mutirão contra tal pessoa. Enfim. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like. Vamos ver que resenha vai dar isso aí, cara. Uma resenha complicada, hein? Tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri